Boa tarde, senhores parlamentares, senhor presidente. Bom, ontem eu fui até o 4º CPA, olha que coincidência, eu sou de Niterói, fui vereador em Niterói, conheço todos os responsáveis das forças de segurança do Estado, sobretudo do 4º CPA, que compreende o 12º Batalhão, que cuida de Niterói, Maricá, o 7º Batalhão, São Gonçalo, 35º Itaboraí e o 25º, que cuida da região dos lagos. E ontem eu estive com eles, com o comandante Marcelo Rocha, e a gente falava sobre os índices de criminalidade, como eles haviam reduzido de forma muito contundente, por parte dessa postura do governador de ser um cara firme, de dar o resguardo psicológico para os agentes de segurança frente ao combate à criminalidade. Nunca antes, na história do Rio de Janeiro, um governador teve essa postura de fazer, de peitar e de bancar a conduta dos seus agentes frente à criminalidade, como ele está fazendo. Tem sido muito criticado, mas tem sido muito aplaudido, e isso tem sido realmente louvável. E até depois dessa outra reunião, fui ao encontro do vice-governador, Cláudio Castro, e também conversavam sobre isso. Elogiava a postura deles frente à segurança pública no Estado e dizia que eles estavam sendo realmente um espelho para os demais governadores do Brasil. Ele tinha coragem de poder estar dizendo a verdade e dando a tal retaguarda jurídica que nós já deveríamos ter aos agentes de segurança para fazer o combate ao crime organizado e à criminalidade em geral. Hoje, o que nós vimos naquela ação foi uma ação, ao meu ver, perfeita, uma ação de extrema competência, sem deixar danos, sem deixar vítimas, porque aquele cidadão não era uma vítima, ele estava armado sim. Embora ele estivesse com um simulacro, ele estava com gasolina e ele poderia estar cometendo o pior. Eles evitaram o pior. Ele poderia incendiar aquele ônibus e assassinar 37 vítimas inocentes. E como disse o deputado Luizio Mendes e outros integrantes dessa comissão, hoje, a Polícia Militar do Rio de Janeiro e o governador estariam sendo massacrados por conta da omissão, da negligência e da ineficiência da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, por isso, merecem o nosso aplauso por essa ação emblemática, exemplar, para o restante do Brasil. Fiz uma moção de aplausos também. Entrei em contato com o presidente da comissão, que sei da sua responsabilidade frente à segurança pública na comissão e no Brasil. comuniquei para quem estaríamos fazendo essa moção. E cito aqui, porque entrei em contato com cada um deles, parabenizando-os pela sua atitude e até questionei se gostariam dessa homenagem, uma singela homenagem para esses homens de coragem, que são o coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, que é o comandante da PEMERG, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o comandante do Comando de Operações Especiais, o COI, Coronel Sarmento, o comandante do BOP, Tenente-Coronel Maurílio Nunes, da Conceição, o comandante do 4º CPA, Comando de Policiamento de Área, Coronel Marcelo Pereira Rocha, qual estive ontem, e o comandante do 12º Batalhão, Coronel Silvio Guerra, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, Silvinei Vasques, e também ao governador Wilson Witzel, por ter coragem em enfrentar o politicamente correto e a criminalidade do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns ao governador e demais autoridades que fizeram essa operação hoje.